Música Se eu abençoar a sua vida, os homens de Deus estão aqui e querem orar Eu sou o profeta, eu sou o profeta de Deus na tua noite Eu quero a sua vida, eu quero profetizar a sua vida O Senhor te colocou em um lugar diferente para te ouvir, para te entregar a tua vitória Amém A que eu recebo a você nesta noite, querida, irmão e irmã, simpatizante do Evangelho O Senhor nos chama quem não quer trabalhar com Deus Usar as ferramentas certas A vida diz que as bênçãos do Senhor são sem medidas, recalpada, sacudida e transportante Deus tem o melhor para você Deus te escolheu para te dar o melhor Mesmo que as dificuldades venham Mesmo que as adversidades venham A vida é grande E se você quer ser um homem, uma mulher, jovem, vitorioso Devemos reconhecer a voz, mestre, ativante da matemática Ele vai pegar essa palavra e transformar em uma festa sobrenatural Ele vai pegar essa palavra de maldição cansada sobre a tua vida E vai fazer você prosperar E constantes, sempre abundantes Na obra do Senhor Pois não será em vão a nossa obra em Cristo Jesus Eu quero dizer para você Se o teu coração está em Cristo Jesus Não será em vão Você terá vitória Você terá vitória A tua vitória chegou, querido Agora, Senhor, este lugar O Senhor te entregou a ferramenta certa para você pescar E que ferramenta é essa, o pecador? A palavra de Deus Esta é uma palavra que nunca volta vazia Esta é uma palavra que é poderosa Esta é uma palavra que é pescada É o nível normal Mas come a ver que é a pura boca de Deus Esta é uma palavra que é pescada Esta é uma palavra que é pescada Aqui quando conhece pê-la